Olá, seja muito bem-vindo. Está começando DC Notícias Web e se você preferir também pode acompanhar através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. O governador entrega 142 novas viaturas para a Polícia Militar e caminhões para a Defesa Civil. Itaipu investe 15 milhões em ampliação de Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba. Colégio Caesp realiza a formatura dos estudantes do nono ano em Medianeira. DC Notícias Web está começando. Olá, nós abrimos esta edição falando que o governador do Paraná entrega 142 novas viaturas para a Polícia Militar e caminhões para a Defesa Civil. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior entregou 142 novas viaturas para a Polícia Militar do Paraná. Os veículos que são parte de um investimento total de 82 milhões em mais de 380 novos veículos serão usados para reforçar o patrulhamento policial em todo o estado e dar mais agilidade ao atendimento da população. Exatamente, esse é o nosso compromisso, inclusive renovando a frota da Polícia Militar, da Polícia Civil também já fizemos a entrega de mil novas viaturas. E agora entregando 800 viaturas para a Polícia Militar. Nesse lote de 142 viaturas que estamos entregando agora, 42 são para a patrulha rural, para levar a segurança ainda mais no campo. E também as outras 100 que são espalhadas pelo estado do Paraná, viaturas semiblindadas. Quer dizer, aquilo que tem de mais tecnológico hoje para a proteção, tanto do nosso policial que está no dia a dia fazendo a ronda e automaticamente dando a ele uma oportunidade de ter um instrumento ainda melhor para ele trabalhar. O Paraná vive um bom momento em cima das estatísticas de criminalidade. Nós estamos nos menores índices da nossa história. Só na capital nós tivemos uma diminuição de 26% de homicídios. O número de roubo no estado do Paraná nós diminuímos em 70%, que é o menor índice da história dos últimos mais de 20 anos. Desde 2007, quando começou as novas estatísticas no Brasil. Então, para nós é um motivo de muita alegria. E o que nós estamos fazendo é cada vez mais comprando pistolas novas, que nós entregamos há poucos dias atrás, fuzis, viaturas, helicópteros, dando aos nossos policiais aquilo que tem de melhor no mundo para que ele possa proteger as famílias paranaenses. E ainda falando em segurança pública, o DC Notícias Web fala agora que a Polícia Rodoviária Federal alerta para os cuidados para as viagens de fim de ano. A Polícia Rodoviária Federal do Foz do Iguaçu já se prepara para o mês de dezembro nas festas de Natal e Ano Novo. Para o período de festas agora de final de ano, nós estamos com um incremento na fiscalização. Nós temos inúmeras operações e comandos específicos direcionados para a segurança viária. E temos também equipe de reforço que foi trazida da sede de Curitiba, da superintendência, para justamente auxiliar na orientação de trânsito. Essas equipes vão estar atuando principalmente na região da Ponte da Amizade e temos um reforço também na Ponte Tancredo Neves. O reforço na Ponte da Amizade é extremamente importante nessa época do ano justamente devido à quantidade de assaltos que nós temos nas filas de veículos. Então, trouxemos aí um reforço de motopoliciamento para que haja um deslocamento mais fácil entre as filas que se formam, de uma pista para outra. A questão da motocicleta facilita muito essa orientação de trânsito. Tem alguma dica que você pode dar para os viajantes? Olha, nesse período de final de ano, o que mais verificamos é o excesso de velocidade. As pessoas querem chegar logo no seu destino, querem estar com seus familiares. Mas essa é uma forma de chegar rápido que não é interessante, porque a pessoa pode inclusive não chegar, né? Não digo que vai acontecer um acidente extremamente grave, mas qualquer acidente de trânsito já é um transtorno e a pessoa muitas vezes acaba perdendo a viagem, né? Então, indicamos a não abusar da velocidade, evitar de fazer as ultrapassagens de risco em local proibido. E o mais importante de tudo no período de festas, não combinar álcool e direção, que é uma combinação fatal. Os deputados do Paraná aprovaram o projeto de lei que aumenta em 12,73% as taxas de cartórios no Estado. A proposta foi apresentada pelo Tribunal de Justiça do Paraná. A medida entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Após a sanção do governador Ratinho Júnior, o reajuste será aplicado em diversos serviços, como reconhecimento de firma, autenticações de documentos, escrituras, testamentos, certidões, entre outros. Os deputados do Paraná aprovaram o projeto de lei que aumenta em 12,73% as taxas de cartórios no Estado. A proposta foi apresentada pelo Tribunal de Justiça do Paraná. A medida entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, após sanção do governador Ratinho Júnior. O reajuste será aplicado em diversos serviços, como reconhecimento de firma, autenticações de documentos, escrituras, testamentos, certidões, entre outros serviços. A Seguir Itaipu Binacional investe 15 milhões de reais nas obras de construção de uma segunda unidade do hospital Pequeno Príncipe. Colégio Caesp. Ensino forte que transforma. Estamos ampliando nosso colégio e abrindo novos caminhos para um futuro melhor. Novo Caesp Júnior. Maior e melhor. Ambientes bonitos, modernos e perfeitos para boas ideias e infinitas conquistas. Da educação infantil à aprovação, nos maiores vestibulares do país. A Câmara de Voz do Iguaçu está mais atuante, fiscalizadora e bem mais perto da população. Os vereadores apresentaram indicações e aprovaram projetos de grande relevância para a coletividade. Leis que fazem a diferença na sua vida. A Câmara é a casa do povo e seguirá assim. Fiscalizando a aplicação do dinheiro público e trabalhando em projetos para o bem de todos. Câmara de Voz. A Câmara de todos nós. De volta com DC Notícias Web. Agora falando que a Itaipu Binacional investe 15 milhões de reais nas obras de construção de uma segunda unidade do Hospital Pequeno Príncipe, no bairro Bacacheri, na região norte de Curitiba. No total, a ampliação vai custar 70 milhões. Com recursos da Itaipu, do Governo Federal, do Governo do Paraná e da Assembleia Legislativa do Paraná. O início das obras será em janeiro de 2024, com a entrega prevista para 2026. O secretário de Saúde do Estado comentou sobre a iniciativa. O Pequeno Príncipe é um hospital que ultrapassa os limites da fronteira do município de Curitiba. Ele é um hospital Paraná. A maioria dos seus pacientes tratados lá dentro são pacientes do estado todo e até de outros estados, através da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade. Nós temos aqui uma expertise médica invejável e que é um dos melhores hospitais do país, reconhecido mundialmente. Ele está ficando pequeno. Por isso, essa ampliação vai criar um hospital-dia, vai tirar pacientes de dentro do atual hospital para outro ambiente, além de novas seis salas cirúrgicas, ambientes de ambulatório. Vai franquear a atual estrutura que também possa crescer num futuro bem próximo. Então, hoje aqui nós demos uma demonstração clara do que é o governo Ratinho Júnior. União de todas as forças, bancada federal, bancada estadual, governo do Paraná, governo federal através da Itaibubi Nacional, juntamos esforços para fazer esse novo hospital. Não é barato, ainda faltam os equipamentos, mas nós demos um salto sensacional para o futuro. Aqui nós vamos poder pensar e planejar o que vem pela frente à saúde. E por isso, mais uma vez, eu até fiz questão de falar ali, agradecer o governador Ratinho Júnior, que abre as portas de um planejamento macro para pensar o Paraná todo. Do mesmo modo que nós estamos regionalizando a saúde, nas estruturas onde não é possível regionalizar, como é o caso do atendimento de alta complexidade de crianças, nós estamos fortalecendo. Então, é um governo diferente, que junta todos os esforços para atender melhor o Paraná. Dívidas de PT1 e ISS podem ser pagas com 100% de descontos em juros e multas no pagamento à vista ou em até 180 vezes, nos termos da lei, dependendo do valor do débito. A data limite para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal de 2023, o REFIS, será no dia 22 de dezembro. A negociação vale para as dívidas de Imposto sobre Serviços, o ISS, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPT1, e taxas geral e multas. Esta é a segunda oportunidade, neste ano, para o contribuinte regularizar as dívidas pendentes com o Fisco Municipal antes do ano eleitoral, período em que não haverá o lançamento do programa. A Secretaria da Fazenda entrará em recesso no final do ano, no dia 22 de dezembro, reabrindo para o atendimento no dia 4 de janeiro. Os dias e horários de atendimento são de segunda a sexta-feira, das 7h30 a 1h30 da tarde. Os paranaenses voltam a ocupar o primeiro lugar dos mais endividados do país. Mesmo com a redução do endividamento em novembro, os paranaenses voltaram a ocupar o primeiro lugar no ranking dos mais endividados do país, com 92,4% da população relatando ter algum tipo de dívida a pagar. Os dados são da pesquisa do endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e a Federação dos Comércios de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, a FEComércio Paraná. Desde agosto, o indicador vem caindo no Estado e, a partir da metade do ano, os paranaenses haviam deixado a liderança da lista do endividamento, posição que passou a ser ocupada pelo Rio Grande do Sul. A média nacional ficou em 76,6%. Os paranaenses podem até ter muitas dificuldades a vencer, mas são bons pagadores. O Estado ocupa o 25º lugar na inadimplência com apenas 16,1% de famílias com contas em atraso. E as que não terão condições de pagar seus débitos representam somente 5,8%. Os altos índices de empregabilidade no Paraná e a melhora das condições econômicas do país dão segurança financeira aos consumidores para parcelar suas compras, sobretudo no cartão de crédito, que é o principal tipo de dívida dos paranaenses, com 83,9%. Outros motivos que levam as famílias do Estado a se endividarem são os financiamentos de veículo, 8,1%, e o financiamento imobiliário, 6,1%. As aquisições mais de despesas e que, em geral, são pagas em prestações mensais. A seguir, vamos até Medianeira para mostrar a noite de formatura do 9º ano do Colégio Caesp. Sua história vai mudar. Vestibular de verão. Agende sua prova. Descubra o que é ser UDC. Ser UDC é ser excelência, inovação e internacional. Venha ser UDC. UDC é criatividade, empreendedorismo, muito mais laboratórios. Vestibular de verão UDC. O início da mudança. Agende sua prova. A Câmara de Voz do Iguaçu está mais atuante, fiscalizadora e bem mais perto da população. Os vereadores apresentaram indicações e aprovaram projetos de grande relevância para a coletividade. Leis que fazem a diferença na sua vida. A Câmara é a casa do povo e seguirá assim. Fiscalizando a aplicação do dinheiro público e trabalhando em projetos para o bem de todos. Câmara de Voz. A Câmara de todos nós. E agora a gente fala que na cidade de Medianeira teve noite recheada de comemorações. Na formatura do nono ano do Colégio Caesp. Uma noite de muitas expectativas e nervosismo. Eu estou um pouco nervoso, porque acho que vai ser a primeira formatura. Na verdade já fiz uma só que no quinto ano, mas acho que vai ser bem legal. Ah, eu estou animada, né? Agora a entrada de fundamental para o ensino médio, estava muito importante. Ah, dá um nervosismo assim, é que é um negócio muito importante. Então, é, dá um nervosismo assim. Quinze estudantes que concluíram o nono ano do ensino fundamental participaram da solenidade de colação de grau com juramento em português. Nós, alunos do Colégio Caesp Internacional Medianeira, diante de nossos pais e familiares, colegas e professores, prometemos cumprir fielmente tudo o que aqui aprendemos. Respeitar nossos pais e mestres, ser bom filho e bom aluno. Levar sempre em nossos corações a presença amiga de todos que ajudam em nossa formação. Prometemos. Os alunos também fizeram juramento em inglês, prometendo se dedicar aos estudos no ensino médio. Eu prometo que quando eu moro na escola, eu vou fatoriamente cumprir tudo o que eu aprendo aqui. Amo e respeito aos meus pais e professores, ser um bom pai ou filha, e um bom aluno. Sempre tendo em meu coração a presença de todos que ajudaram em minha família. Nós prometemos. Nós prometemos. A cerimônia foi marcada por muita gratidão e homenagens aos pais, professores e aos colegas. Em nome da turma, quero expressar nossa gratidão àqueles que nos formam como seres humanos, àqueles que nos deram a vida, nos guiaram, apoiaram e nos mostraram um lado bom de todos os momentos. Agradecemos aos nossos pais. Nosso agradecimento a todos os nossos professores, que além de nos ensinarem o conteúdo passado em sala, nos deram lições de empatia, respeito, que ficarão para a vida toda. Em especial, queremos deixar o registro nesta noite, e para sempre, o nosso agradecimento à professora Roberta e ao professor Jandrinho. E por fim, agradeço aos nossos colegas pelas parcerias neste ano, e por termos nos proporcionados dias alegres e de memórias incríveis. Que possamos continuar até o final do ensino médio. Obrigado por tudo. Nos vemos no ensino médio. A solenidade de formatura marca a transição do ensino fundamental para o ensino médio, que agora vem carregado de novas responsabilidades. Foi muito esforço, muita dedicação. Todos da turma são especiais, mas a gente tem orgulho, né? Do que é fruto lá de casa. A gente sabe que ela se preparou muito, que ela tem o coração, a mente, direcionados para o ensino médio, e quem sabe, com certeza, seguir firme no CAESP para uma boa faculdade também. Você tem ideia de que faculdade você já pensa em fazer no futuro? Pretendo começar em engenharia. Então vai ter que estudar bastante? Bastante. Está preparada para o ensino médio? Sim, com certeza. É o começo, né? Primeira etapa de uma longa história, de muito estudo e muito mais orgulho. Ele é só orgulho nosso. As responsabilidades aumentam? Claro, sempre vai aumentando, né? Conforme a vida vai passando. Está preparado? Eu acho que sim. A gente sempre se comemora, né? E agradece muito por mais uma etapa cumprida. E ver a evolução dele assim é o que nos recompensa e que nos dá alegria. A gente confia muito na instituição, na equipe de professores, e por isso a gente escolheu o CAESP como um local de ensino para eles. Os avós também participaram dessa etapa importante da vida escolar dos netos. A primeira neta, a mais velha. A emoção, emoção sem limites. É muito bom acompanhar, muito bom. Ela já está gigante, ela já está muito grande, cresceu muito. Ela é muito querida, muito grande, muito estudiosa. Ela é muito determinada. A gente está incentivando ela muito. Eu sempre falo, a Maria é meu anjo. Meu anjo, meus dois anjos. Nossa, ele é meu orgulho e esses quatro netos que eu tenho, é um orgulho. Nossa, é muito bom, né? Ele é muito dedicado aos estudos, né? Vai dar tudo certo, né? A proposta pedagógica do Colégio CAESP de Medianeira é de formar cidadãos preparados para enfrentar os desafios futuros que virão pela frente. Nós estamos muito felizes com o encontro de todos hoje. É um novo ciclo, é uma nova fase, é uma nova experiência. Ensino médio é um pouco mais puxadinho, porque tem um foco nos vestibulares aí. É mais forte, né? Então, o ensino é muito forte. Eles têm que se dedicar um pouco mais. Mas eles são ótimos alunos. Eles são muito dedicados. As famílias são muito unidas. Sempre estão junto com o colégio, ajudando seus filhos, ajudando os nossos alunos. E com certeza eles vão vencer mais essa etapa. Agora as responsabilidades aumentam e eles ficam um pouco mais autônomos, né? Cada vez um pouquinho mais de autonomia para eles. E com certeza eles vão alcançar os objetivos deles. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri